Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Boletim UFPR. Acompanhe comigo, a partir de agora, os destaques dessa semana na Universidade Federal do Paraná. Acontece nessa semana a 14ª edição da CIEP, a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. O evento reúne atividades e encontros promovidos por diversas unidades e pró-reitorias da Universidade, como a Prograde, Proec, PRPPG e CIPAD. Durante a semana, haverá apresentações de iniciação científica, inovação tecnológica e discussões sobre a diversidade e a inclusão social na pesquisa e na extensão. É o momento de saber o que os estudantes da Universidade estão pesquisando, além de ficar por dentro das centenas de atividades de extensão promovidas pelos diferentes setores da UFPR. O evento desse ano acontece até sexta-feira, de maneira remota, e você pode conferir a programação completa acessando o QR Code logo aqui abaixo. O Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Luiz Almeida, participou do evento Direitos Humanos em Pauta, realizado na semana passada no Teatro da Reitoria. Durante a cerimônia, o ministro assinou um acordo de cooperação técnica entre a UFPR e a Itaipu Binacional, para o fortalecimento do Observatório Nacional dos Direitos Humanos. A plataforma, que deve ser lançada ainda nesse ano pelo governo, prevê a publicação e a análise de dados sobre o tema no país, guiando a criação e adoção de políticas públicas. O ministro destacou que o papel estratégico que as universidades desempenham no estudo e análise de questões ligadas aos direitos humanos pode dar voz às demandas e expor vulnerabilidades de minorias e grupos sociais. Você pode assistir o evento na íntegra, que foi transmitido no canal da UFPR TV, acessando o QR Code logo aqui abaixo. Na terça-feira acontece a abertura da exposição Tecidos de Luta, Águas para a Vida, na Caixa Cultural. A exposição é fruto de uma parceria entre projetos de extensão da UFPR e o Movimento Nacional de Atingidos por Barragens, o MAB. Esse movimento popular, que existe desde a década de 1980, reúne entidades e associações de pessoas que tiveram que sair de suas propriedades por conta da construção de usinas hidrelétricas em todo o país. As obras que compõem a amostra foram bordadas em tecido, utilizando uma técnica chamada arpileira, de origem chilena. Esse tipo de bordado se tornou famoso como uma forma de resistência às violências do período de ditadura lá naquele país, entre os anos de 1970 e 1990. Na exposição, as obras levam a refletir sobre o movimento de mudança forçada e a resistência pelo direito a uma vida melhor. A exposição fica em cartaz até o dia 26 de novembro, na Galeria Térria da Caixa Cultural, que fica na rua Conselheiro Laurindo, número 280, no centro. A entrada é franca. O estudo do feminismo ainda no ambiente escolar é necessário para combater a desinformação e o preconceito com relação à luta das mulheres para alcançar os mesmos direitos dos homens na sociedade. Porém, materiais didáticos que ajudem a explicar a trajetória de lutas, conquistas e dificuldades pelas quais as mulheres passam no dia a dia ainda é escasso no Brasil. Abordar o tema de uma forma lúdica foi a maneira como a estudante Denise Cruz e a orientadora dela, Marta Rammmeister, encontraram para chamar a atenção para essa necessidade. A ideia, desenvolvida como dissertação de mestrado no curso de História da UFPR, envolveu a criação de jogos que podem ser usados em sala de aula do ensino fundamental. O trabalho foi recentemente premiado pelo projeto Profistória e ganhou relevância nacional. Você pode saber mais sobre esse trabalho e conhecer os jogos, acompanhando a matéria que realizamos com elas no QR Code logo aqui abaixo ou no link da descrição desse vídeo. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV lá no YouTube. Até semana que vem!